Hoje nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas que a Caixa tem recebido sobre o consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Primeiro de tudo, a gente quer esclarecer que a Caixa não está incentivando a contratação do consignado. A gente acha que essa decisão tem que ser tomada com muita responsabilidade, o crédito consciente. Para isso, a gente deixou dicas de educação financeira no nosso site, caixa.gov.br barra educação financeira. É muito importante que antes de tomar a decisão pelo crédito, você planeje o seu orçamento e entenda qual o impacto da prestação que você vai pagar mensalmente nas suas finanças, para não impactar outras dívidas, como pagamento de água, luz, telefone. Então, muito importante fazer o planejamento familiar e as nossas dicas de educação financeira vão te ajudar nisso. Mas se você decidiu fazer o consignado auxílio, a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem mandado para a gente em todos os nossos canais de atendimento. Vamos lá? Vamos esclarecer essas dúvidas? A gente fez aqui uma pequena apresentação e em cada tela a gente traz uma dúvida e um esclarecimento. Quem pode pegar o empréstimo? O consignado auxílio está disponível para todo mundo que tem CPF ativo e regular na Receita Federal e que recebe o benefício do Auxílio Brasil há mais de 90 dias. O que isso significa? Você tem que regularizar o seu CPF, se ele estiver em situação, por exemplo, suspenso, cancelado, tem que regularizar primeiro na Receita Federal e se você ainda não recebeu pelo menos três benefícios do Auxílio Brasil, você tem que esperar completar esse prazo para solicitar o empréstimo. A nossa segunda dúvida é referente a qual o valor máximo do empréstimo. Aqui a gente trouxe uma simulação só para deixar mais claro para vocês qual o impacto de valor, mas a prestação máxima do empréstimo é de até 40% do valor do benefício. Bom, aqui a gente trouxe uma simulação de quanto 24 meses de R$160 daria para liberar de recurso, seria mais ou menos R$2.350. O que é importante ficar claro aqui nessa tela? Que se você fizer a multiplicação de 24 meses por R$160, dá um valor muito mais alto, porque são juros da operação de crédito. Como a gente já disse, é um empréstimo e tem juros, então o valor é muito mais alto. É importante pegar o empréstimo só para quitar outras dívidas que você já tem com uma taxa de juros mais alta, porque aí você vai pagar menos juros no processo total, ou para empreender, para gerar uma nova renda a partir desse recurso. Outro ponto importante é que não é porque tem um valor máximo que pode ser retirado no empréstimo, que você precisa pegar esse valor máximo. Quanto menos você pegar, pelo menor prazo que você pagar, melhor para você, que são menos juros. A nossa próxima dúvida é em quanto tempo será depositado o dinheiro do empréstimo? Caso você tome a decisão consciente de fazer o empréstimo, o crédito tem até 48 horas úteis. Esse prazo está na portaria do Ministério da Cidadania e a gente segue todas as regras que estão nessa portaria, que é onde tem todo o procedimento, as normas e os procedimentos para a contratação. Vem uma próxima dúvida, que é onde cairá o dinheiro do empréstimo? Fiz o empréstimo, esperei as 48 horas, mas onde está o recurso? O recurso está sempre na conta de pagamento do benefício do Auxílio Brasil. Então, mesmo que você tenha feito o empréstimo usando o cartão de outra conta ou no Caixa Tem, usando uma conta que você já tem no Caixa Tem, mas se sua conta de benefício não é aquela do cartão, nem a do Caixa Tem, procure o recurso lá na conta de pagamento do benefício. É lá que vai estar o crédito do valor do seu empréstimo. Agora a gente vai entrar nas dúvidas de quem tem crédito já, já tem um contrato de empréstimo pré-existente. Se você já tem um crédito, seja de financeira, loja, telefonia, se você tem qualquer pendência no seu CPF, alguma restrição no seu CPF, você pode contratar com a Caixa? Pode, pode contratar normalmente com a Caixa em qualquer um dos canais de disponibilização do produto. Agora, se você tem empréstimo com a Caixa, essa é a próxima dúvida. Se você tem empréstimo com a Caixa, é muito importante planejamento financeiro, tomar a decisão de contrair um novo empréstimo, tem que fazer a organização da parcela, inclusive se você for pegar esse empréstimo para liquidar o empréstimo anterior. Lembrar que a taxa de juros dos empréstimos importa muito, porque é o tanto que você vai pagar mais pelo valor que você pegou, que foi disponibilizado para você. Então, se você tiver em dia com o seu empréstimo na Caixa, depois de fazer todo esse planejamento financeiro, você pode tentar a contratação no Caixa tem, nas lotéricas, nos correspondentes. E se não der certo, você também pode procurar uma agência da Caixa. Se você tiver em atraso, aí é só nas agências da Caixa que você vai conseguir fazer essa contratação, porque primeiro vai ser necessário fazer a regularização desse atraso. A próxima dúvida é sobre a campanha Você no Azul. A Caixa tem a campanha de renegociação e a gente dá descontos para fazer o pagamento da dívida. Se você ganhou um desconto nessa campanha, você ainda pode contratar? Sim, você pode contratar, mas vai ser necessário quitar, pagar esse desconto que a Caixa te deu lá naquela campanha. Você pode procurar qualquer agência da Caixa, que nossos colegas em cada agência vai saber te explicar como que é o procedimento para fazer essa quitação desse desconto. E por último, a gente traz a dúvida de caso você pare de receber o benefício. Fiz um empréstimo hoje, tenho o benefício do Auxílio Brasil e parei de receber o benefício. Como que eu faço? O que eu faço a partir de agora? Você tem que continuar pagando o seu empréstimo. Esse empréstimo pode ser pago por débito em conta ou por boleto. O débito em conta é direto na conta de recebimento do benefício antes, que você usava para receber o benefício antes de cessar o pagamento dele. E em boleto você pode emitir, inclusive sem sair de casa, direto no nosso site. A gente deixou aqui na telinha o endereço do nosso site para você emitir esse boleto. Lembrando aqui uma informação muito importante, que o pagamento em atraso ele gera multa e juros, então fica ainda mais cara a sua dívida. Então pague sempre em dia o seu empréstimo. Agora a gente vai passar para o Neto para falar um pouquinho dos canais de disponibilização, para iniciar a apresentação para vocês de em que canais da Caixa a gente tem disponíveis a operação. Com você, Neto. Muito bem, Carla. Obrigado pelos esclarecimentos. Acho que o pessoal entendeu bem. E após entender bem o crédito, aonde você pode contratar? Se assim você, ó, cheguei à conclusão, preciso do dinheirinho lá, vou precisar fazer esse empréstimo, nós temos alguns canais disponíveis, físicos. Vocês podem contar com toda a rede lotérica da Caixa, tá? São mais de 13 mil unidades espalhadas por todo o país, quase todos os municípios nacionais têm uma lotérica perto de você. E para contratar na lotérica é muito simples, basta levar o seu cartão e estar de posse da sua senha e documento pessoal. Não tem erro, só procurar uma lotérica. Caso não tenha uma lotérica perto de você, com certeza tem um correspondente Caixa aqui. São mais de 9 mil parceiros, também disponíveis em todo o nosso território nacional. E por fim, nós temos também as nossas agências. São mais de 4 mil pontos de atendimento em todo o país, com atendimento qualificado, pronto para esclarecer vocês das dúvidas sobre o empréstimo, o que é bom para vocês, fazer uma simulação, certo? Mas nós temos uma outra forma de contratar também, que agora eu vou passar a palavra para o Tibério. Legal, pessoal. Então, além dos postos de atendimento da Caixa, lotéricos correspondentes e das agências, nós temos o canal Caixa Tem, que é o melhor canal para você contratar. Nós temos aí na apresentação um detalhamento e o Caixa Tem, o aplicativo, ele está disponível para todos os beneficiários, também para todos os correntistas que possuem a conta Caixa Tem. Para isso, o beneficiário do Auxílio Brasil deve acessar o aplicativo, ele tem que cumprir aquelas etapas do acesso com o CPF e senha. Entrando já dentro do aplicativo, ele tem a opção consignado auxílio. Então, clicando ali, você entra na opção simular e contratar. A próxima tela que você vai ter é para aceite dos termos da contratação. Então, você vai autorizar a Caixa a ter acesso às suas informações, a fazer a vinculação da prestação ao seu benefício, como a Carla explicou. É muito importante e é bom aproveitar o Caixa Tem aqui para você poder simular, que é a próxima etapa, o valor que você precisa. Então, é importante que você converse com a sua família, faça isso, o aplicativo está disponível no seu celular, então, portanto, você consegue fazer da sua casa essa simulação, conversar com a sua família e você pode ali simular o valor da prestação, assim como o número de prestações para pegar exatamente o valor que você precisa. E você finaliza dentro do próprio aplicativo, digitando a sua senha quando são gerados os comprovantes. As dúvidas ainda que a gente recebe aqui, por exemplo, é essa mensagem. A sua proposta de contrato está em análise e o resultado sai em até 48 horas. Quando que você recebe essa mensagem lá no aplicativo? Você recebe após a contratação, enquanto a contratação está em avaliação e em averbação dessa prestação no seu benefício. Então, é só aguardar essas 48 horas e o dinheiro, como a Carla bem explicou aqui, vai cair na conta onde você recebe o seu benefício do Auxílio Brasil. Você também pode consultar informações dentro do próprio aplicativo Caixa Tem quanto ao seu empréstimo. Na próxima dúvida aqui, a gente tem esta mensagem. No momento, você não se enquadra nas condições para a contratação do empréstimo consignado. Esta mensagem, ela vem nas principais situações aí, é de quando o benefício está prestes a terminar ou você não atendeu a convocação do Ministério da Cidadania. Muito provavelmente, você recebeu uma correspondência, onde lá tem a orientação e é essa orientação que você deve cumprir para atender, então, a convocação. Na próxima dúvida, a gente tem aqui a mensagem de Desculpe, não foi possível realizar a operação. Identificamos problema no seu CPF que impedem a contratação do empréstimo consignado. Bom, os motivos principais que levam a essa mensagem é na situação do CPF regular, como a Carla também explicou, onde é necessário procurar o atendimento da Receita Federal e regularizar o seu CPF, ou então, se você ainda não recebe o benefício há 90 dias, se você recebe há menos de 90 dias, você pode tomar essa mensagem, ou então, ainda, se você tem alguma dívida com a Caixa. No caso, se você tem uma dívida com a Caixa e receber essa mensagem dentro do Caixa Tem, a orientação é procurar uma de nossas agências e os nossos colegas lá vão orientar devidamente a tomada do empréstimo. E uma outra mensagem que é bastante comum no Caixa Tem é quando ele pede para que você atualize o seu cadastro. Então, ele traz a mensagem lá, para ter acesso a todos os produtos e serviços, você precisa atualizar o seu cadastro. Essa mensagem, ela já direciona normalmente para a jornada de atualização cadastral, mas caso não seja direcionado automaticamente, você pode clicar, selecionar a conversa lá, a opção atualize seu cadastro. E aí, seguir os passos. É muito simples, assim como a contratação do consignado auxílio é muito simples, a atualização cadastral também é muito simples, e é importante que você tenha os seus documentos, o seu documento pessoal, seu RG ou sua carteira de motorista em mãos, para poder fazer a atualização cadastral. Na atualização, você vai ter que bater uma foto desses documentos, de um desses documentos, e também bater uma selfie segurando esse documento ao lado do seu rosto. A dica que fica aqui é tirar sempre o documento de dentro do plástico. Se você ainda tiver dúvidas, tem lá no site, caixa.gov.br barra consignado auxílio, um tutorial de como fazer a atualização cadastral. Eu acho que é isso, né? Eu gostaria de agradecer aqui aos colegas, e dizer para vocês que nós estamos aqui trabalhando, estamos à disposição para sanar todas as dúvidas. Recomendo também que vocês repassem essas informações para os seus conhecidos, quem tiver dúvida, para que vocês possam apoiar aí. Muito obrigado. Obrigado, até mais, pessoal. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.